Pra um pouquinho, o grupo da gente querida e nosso amigo Zalvadinho Ofereço o botarinho pra galera do Pernambuco que tá aqui Especialmente eu falo que a gente tá aqui Alguém lá não sofri Nosso amor é feito o rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nosso espaço são as nossas emoções Nosso amor é feito o vinho E este ano nos corações Nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser o seu homem, você e minha mulher Teu amor Te chamo na minha canção Vem, beija Vamos viver essa emoção Chupacá! 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 Negritude Júnior, nosso amigo Netinho que fala Chupacá! Rurita Júnior, nosso amigo Netinho que fala Que bom! Chupacá! Que bom! Que bom! Posso negar que você é meu conto Meu amor, meu tudo, meu chão, meu Deus é Agora eu ouvi quantos dias vem pra mim e me deseja E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me veja A gente sempre se entendeu E tudo que é seu é meu, é real, é gostoso demais O que existe entre nós Me escute o que o meu peito diz Sempre o mais feliz é o sol que me aquece o amor Eu tanto sonhava Minhas palavras pra sempre te amam Não deixe você se move O velho, o velho, o velho Tem umas palavras pra sempre Não deixe você se move Vamos esquerda do governo O café tá no frio, curtindo o samba Rock, mano Assim que é bom demais É verdade Posso negar Simbora 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 Tchau! Se não conseguir pegar a marcação, eu vou ensinar a nova lição Bata na palma da mão, bata de novo manejando Bata na palma da mão, e a gente vai se mexer na mão Bata na palma da mão, e a gente vai se mexer na palma da mão E aí Bata na palma Abraham toilet O que é isso? Aplausos Sabe que é gostosa, não tem o que é Se tem um jeito, é que eu não quero viver No meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, eu sei E não me ajude a segurar Essa forma de gozar de você Essa forma de gozar de você Estou na sua casa, quero ir pro silêncio Um motelzinho, você deixa gostar Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Chega pra cima da mão Chega pra cima da mão Aplausos